Nós viemos até um dos locais que é muito indicado aqui, muito sugerido por quem está em Nova Erechim. Estamos falando do mirante Sol Nascente. Ao meu lado está a Fabiane, que é a proprietária, a casa dela fica aqui, junto a esse local maravilhoso em meio à natureza. E a Fabiane vai oferecer aqui esse espaço para você que está assistindo o programa Conheça Minha Cidade. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, olá, Jorge. Então, esse espaço, faz um ano e pouco que a gente criou esse espaço. Isso não era a intenção quando a gente tem que construir a nossa casa, construir o nosso lar aqui, mas devido à necessidade de algumas pessoas buscarem esse contato com a natureza, e a gente via que amigos, conhecidos, vinham muito, ah, vamos lá visitar eles, aproveitar e ficar lá no espaço, que é muito bonito. A gente decidiu abrir e fazer parte também de uma rota rural que hoje o município tem. Então, o pessoal vem aqui para passar um tempo em meio à natureza, para descansar, para se parecer, sair um pouco daquela rotina louca da semana. A gente tem o nosso diferencial nascer do sol, que agora é bem cedinho, 5h30 da manhã. O pessoal vem para ver o nascer e já aproveita e toma café. A gente tem cestas de piquenique e tábuas de frio sob encomenda. Então, o pessoal precisa fazer essa reserva antecipada. E aí, vem ver o nascer do sol e já toma seu café da manhã, permanece no local até em torno de 9, 8, 9 horas, e depois volta para sua residência ou segue viagem. À tarde, o pessoal traz seu lanche para fazer piquenique, traz pipoca, chimarrão, e a gente libera a entrada com alimentos e a gente abre de manhã, tá abrindo às 5h da manhã agora, fecha às 10h, abre novamente às 14h30 da tarde, até escurecer, que geralmente dá às 19h, que é o horário que o pessoal permanece no local. Convido a todos que queiram conhecer um espaço agradável, em meio à natureza, com uma vista diferenciada, que é o que a gente tem hoje. Quem quiser acordar bem cedinho para ver o nascer do sol, vale muito a pena, por mais que seja cedo, mas compensa, a visão é maravilhosa. Mirante Sol Nascente, linha Pinheirinho, aqui em Nova Erechim, Santa Catarina.